Sejam todos bem-vindos, pessoal, ao nosso vídeo de hoje. Mostro aqui para vocês nosso almoço. Hoje é caprichado. Minha esposa, Wanderlândia, já estava adiantando aqui enquanto a gente estava aguardando ali as plantas, né? E o meu pai está aqui, ó, só na expectativa. Está esperando, hein, pai? E hoje é bom, hein? É bom. É. E olha só. Olá, pessoal, como vocês estão? E olha só o que eu já preparei. Feijão de corda, já está cozido. Maravilha. E arroz e refogado. Olha só que maravilha. E também teremos jirimum refogado. Esse aqui que a gente vai preparar. E vamos ter cara frita. Olha só que cara maravilhoso. Só o ouro mesmo, hein? Quem vai preparar o jirimum hoje refogado vai ser o Marcos. É, vamos preparar aqui, pessoal. Esse jirimum aqui, ó, só deu dois aqui que a gente plantou. Aí a gente vai experimentar ele. Para ver como é que é ele. A gente vai fazer refogado. Tirar aqui o feijão, já está cozido. E o pessoal estava perguntando por que aqui a gente só come feijão de corda, né? Aqui. Esse é o feijão que a gente planta aqui. A gente não costuma plantar o carioquinha, né? Ele não vinga bem aqui na nossa região. É, o feijão que tem aqui na nossa região, né? A gente utiliza ele. A gente já testou, né, pai? Outras vezes para a gente plantar aqui, não deu, né? Deu, não. É, não se adaptar. Vinga bem pouquinho, se ele não cresce, ele fica miúdo, mas não dá. É. Aí não compensa a gente plantar, né? Não, não. A gente sempre planta esse daqui que ele vinga até duas vezes, três vezes, né? Dependendo da chuva também. E já sendo comprido, vinga vezes três vezes. É. E agora eu vou preparar aqui o jirimum. Mostrar para vocês como é que a gente prepara. Fazer ele refogado como a gente costuma fazer aqui. Cortar aqui o pescoço. Esse pescoço dele aqui, ó. Que a gente fala jirimum de gogó aqui. Olha. Que maravilha. Está amarelinho. É lindo, né, Cor? Uhum. A gente vai refogar ele aqui para experimentar. O bom é que não tem tanta semente nessa parte aqui, né? Essa parte aqui, na verdade, não tem semente. Só na outra. Olha aí. Ele tem ainda umas tripazinhas, mas não tem semente, não. Tirar aqui essa parte que... Ela fica mole. Se a gente deixar. Olha. Essa parte aqui não dá para a gente fazer refogado. Aí aqui eu vou tirar a casca. Para fazer refogado é bom. Sempre a gente fazer assim. Olha. Essa é a parte mais dura. Não tiro muito, não. Essa qualidade aqui a gente ganhou esse semente. Não é nossa aqui não. Que a gente costuma plantar não. A gente vai experimentar hoje. Como vocês podem perceber, ele é um pouco mole. Mas espero que dê certo para fazer refogado desse jeito que a gente faz aqui. Tirar mais um pouquinho aqui. Dessa parte, ó. E aqui a gente fala as tripas dele, né? Tripa de gilmão. E aqui. Tchau. Então, vamos lá. Cortar aqui um pouco maior Do que de costume Porque Estou vendo que ele cozinha rápido O que a gente tem costume aqui De fazer refogado Ele é mais seco, né? É, é o gerimão de leite Ele aqui vai cozinhar bem mais rápido E ele aqui também é um pouco mais maduro A gente faz com ele mais verdinho Ele aqui está maduro Olha só Que lindo, né? Olha só, já cortei Como é que ficou, rende bastante Vou só aqui abrir para mostrar para vocês Como ele tem pouca semente Se ele for bom mesmo A gente vai ficar plantando direto Porque bonito ele é Olha A semente Não são tantos, né? Olha aqui, pai Olha aí A semente dele A semente é boa Isso também é uma aparência dele De gerimão Para ser bom, viu? Se for bom, a gente vai ficar direto plantando Se for bom, vai ser próprio refogado, viu? É verdade Aquele e esse aí É Que ele não é todo gerimão, não, pessoal Que é bom para refogado, não Mas é isso Aqui é muito bonito Eu gostei do jeito, né? Lavar aqui Costumo lavar em duas águas Dá para fazer um refogado também ralado Tem uns comentários aqui falando sobre, né? Dizendo que eu fizesse também ralado, refogado Que também dá certo Mas é bom com ele mais verdinho Quando ele está maduro assim Se a gente fizer ele ralado Ele desmancha, né? Ele não fica tão firme Esse gerimungo deve ser muito gostoso também É com leite É muito nutritivo, pessoal Para quem tem prisão de ventre Comendo umas duas vezes por semana Vai sentir uma diferença muito grande Além de gostoso Também faz bem a saúde, né? Pronto, eu já lavei Bora cortar aqui as verduras Coentro, olha Não pode faltar Olha que maravilha de coentro Vou colocar aqui separar Para não lavar Cebolinha Tirar essas pontas de amarelada Pimentinha Pimentinha de cheiro, olha Pimentão E o tomate Olha Já lavou O tomate aqui Eu tiro só essa partezinha Que é um pouquinho duro Corto grande assim mesmo Que é esse desmancha Olha E já é o suficiente Eu vou cortar aqui Já já eu mostro o preparo Como é que eu preparo aqui Cortando aqui o coentro Colocar bastante aqui Dá o gosto, né? Tirar aqui o gelimão Para mim abrir espaço aí A cebola de cabeça Cortar aqui Separada Para me refogar junto com o alho Vou pegar aqui o alho Eu costumo fazer assim Cortadinho, pessoal Não gosto de fazer Cortar o alho Tem gente que não gosta de fazer Por conta do cheiro que fica na mão, né? Do alho Vou colocar aqui um pouquinho de banha Fogar Olha que maravilha Vou colocar uma colher e meia Deixa eu refogar aqui agora Vou colocar aqui um cheiro maravilhoso Muito cheiroso, né? Deixa eu refogar aqui o alho Tá mesmo Deixa a cebola ficar um pouco transparente Já tá no ponto Já tá bom, pessoal Vou colocar aqui o gelimão Pode deixar muito tempo normal O alho queima Vai ficar amargo Deixa aqui pegar um sabor Aí depois só Aí depois só colocar as outras verduras Colocar aqui o sal Aí já pega no gosto Tá pegando um pouco de sal Porque o gelimão aqui tem um jeito de ser doce E depois só E depois só a gente corrigir aqui E depois só a gente corrigir aqui Agora vou colocar aqui o cheiro verde e as outras verduras Olha Olha, fica lindo Deixa um cheirinho bom Dá até fome, viu? Deixa eu deixar mais um tempinho aqui Pegando mais sabor Mais uns dois minutinhos Eu vou colocar o colorau E depois uma profundidade Vou colocar agora o colorau Olha que colinda que fica O pai gosta demais Ai, gente, né? Gosto muito aqui mesmo Aí aqui tem que deixar no fogo baixo Aí o pessoal tava perguntando Como é que deixa o fogo baixo No fogão lenha, né? É só a gente afastar a lenha aqui, ó Afastou a lenha E já diminuiu o fogo Desse jeito Agora eu vou colocar aqui água Colocar só um pouquinho mesmo Ó, já parou? Vou fazer barulho Só um pouquinho d'água mesmo Vou colocar muito não Se for precisar A gente vai acrescentando Porque os outros girimum A gente já tem costume A gente já sabe mais ou menos O tanto d'água aqui A gente não vai ver Olha só Já tá fervendo bastante Agora a gente não pode ficar mexendo muito não Porque mancha também A gente tá aqui é pro lado Dá uma mexidazinha Pra poder não cozinhar só embaixo Mas com cuidado Olha só Agora eu vou deixar aqui cozinhando Colocar aqui a tampa Fogo baixo, ó Só na brasa praticamente Do jeito que eu deixei, ó Desse jeito aí E agora, pessoal Vou preparar aqui o cará Enquanto tá cozinhando aqui Já lavei ele Vou mostrar aqui Como é que eu corto pra vocês Como é que eu corto Pra fazer ele frito Não vou fazer cozido Eu corto ele aqui Em três pedaços Pra fazer ele frito Eu faço assim E a frigura aqui tá boa Olha só, pessoal Olha que maravilha Cortar aqui com a tesoura Fica mais fácil Terminando já de limpar aqui A gente tira a barbatana Tira isso aqui todinho Mas o rabo a gente deixa Pra o rabo a gente gosta De comer ele frito Tem gostinho de camarão Deixa bem sequinho É muito gostoso Mas a barbatana As outras coisas a gente tira Meu pai gosta muito Da pasta cabeça Com meu olho Agora eu vou lavar aqui o peixe A gente gosta do peixe das duas formas Tanto cozido como frito É gostoso Frito, cozido, tudo é bom Assado também Agora assado é bom e fresquinho A gente pega logo assim E assar Já terminei de lavar Agora vou colocar o sal Sal O principal tempero Dá sabor em tudo, né? Aqui o quilo da tilápia Tá a 15 reais Na região de vocês Qual o preço? Comenta aí Ano passado era 10 Esse ano subiu Agora vou deixar aqui Tomando o sal O jirimão já está pronto Olha só pessoal Que maravilha Tá bem cozidinho E o chefe tá maravilhoso Agora eu vou atiçar aqui O fogo Pra gente fritar o peixe Tava só na brasa mesmo Pra não queimar Não Girem uma prega Agora eu vou salpitar aqui Milharina A gente usa essa farinha Mais fina Tem muita gente que gosta De usar farinha de Mandioca, né? Farinha de trigo também É Aqui também é conhecido Como massa de milho, né? É O pessoal fala que Passar na massa de milho Fica até bom O gostinho dela frio É Fica muito bom Meu pai gosta muito É da parte da cabeça Pra comer o olho Você tá ficando aqui Me lembrando dele É Gosta muito também De curimatã Eu já não gosto muito não Gosto só das ovas Porque tem muita espinha Piau também Traíra é boa e assada, né? É Traíra também é boa e assada Cará também Assado, frito, cozido Todo jeito é bom Todo jeito é bom Mas a traíra assada É boa mesmo Só que tem muita espinha também Se ela for escalada Fica melhor Era o peixe preferido Da minha avó Era a traíra Então vamos fritar Vamos fritar Vou pegar aqui na banha Ela derrete super rápido A quentura, né? A quentura, né? Bastante Derrete É que nem margarina, né? Deixar aqui ela aquecer A gente coloca quando ela está bem quente Porque não prega o peixe Aqui raramente, pessoal A gente usa óleo Ou manteiga ou margarina Difícil Sal ou ouro, viu? Ela é fácil, maravilha Olha aí Olha só É só frito Olha que lindo Olha que lindo Eu vou terminar aqui de fritar o peixe E já já a gente volta para almoçar Eu vou aproveitar, pessoal Enquanto está fritando aqui E mostrar aqui para vocês Como é que está a rama de batata Está ficando bonito Olha o carão Voou ali Não sei se vocês conhecem carão A gente fala aqui carão, né? O motor está aqui A gente acabou de encher a caixa ali também E aqui tem bastante tomate cereja A gente vai colher também Para levar Olha aqui é um tomate muito boa Olha Como está produzindo Muito, viu? Está lindo, né? Bonito É demais, olha É tão grande Mas o tomate é grande É A terra aqui é bem vingadinha É A terra aqui é boa Fértil, pessoal A gente plantou para testar, né? Mas a lagoa Que era no inverno A gente não plantou mais Mas agora a gente vai plantar aqui Tem outro ali também, ó Grande, viu? Do outro lado também tem Aqui no outro também tem E tem muita verde aqui, ó O vento fica dando arrasta no chão Essa daqui pequenininha amadureceu Agora a gente vai aqui embaixo Mostrar Toda pegada Tem uns pés de melancia Que a gente plantou aqui também Estão tudo nascidos, ó Olha Nascidinha Tá boa Olha aí E a rama, como é que está? Como é que está ficando, né? Leirão tão bonito, né? Tá bonito Todo pegado, pessoal Agora é só ramar mesmo aqui E criar batata Mas pegada tá A gente agoa bem aqui Todo dia Olha aí Tá bem molhado Vamos fazer É Pronto Verdade Vou colocar uma ramazinha nessa parte aqui, ó Replantar aí no meio, né? Tem uma parte aí, ó Que não pegou bem Mas ainda tá um verdinho, ó Mostrar aqui, ó Aqui pega, ó Tudinho Ninguém mexe, né? Mas aí plantou tudo encostado aqui Pra ficar tudo igualzinho É A batata branca aqui É pegadeira A rama pega melhor Realmente é verdade Essa daqui Essa daqui já foi plantada No horário mais quente, ó Ficou desse jeito Aquela outra no horário mais frio Pegou todinha Pegou todinha Melhor Ó Agora essa branca aqui Que é uma batata Muito boa também É pegadeira rama, viu? Ó a diferença A diferença é grande, né? Pegadeira mesmo E rama dele É E aqui, pessoal Quando eu vou no inverno O que que eu não falei Essa parte alta aqui Eu me enchei de batata É Verdade Enchei de batata Quando eu vou De abril pra maio Tem batata É, em abril já tem batata A gente plantando no inverno aqui 90, 100 dias já tem batata Aqui vai ser tudo plantada É, aqui vai ser o nosso canteiro, né? Canteiro Canteiro aqui Nossa horta aqui Vai ser bom demais Essa semana nós vamos organizar tudo aqui Fazer A boata a gente vê o resultado É A gente vem aqui e vê tudo bonito Tudo verde Tudo boadinho E é outra coisa É Por enquanto É muita coisa pra fazer Não pode fazer tudo A gente vem fazendo pouco a pouco, né? É E pouco a pouco A gente chega lá E o água pé não voltou, não A água está Está bem limpinha Olha Lindo demais Reflexo do céu Daqui pro final da semana Vamos tirar um dia nessa semana Qualquer um dia Vamos pegar umas piabas aqui É, vamos Fazer uma pescarinha de piaba Porque aqui Tem piaba Muita piaba Piabinha Tão frita é boa demais É boa demais Bem tarradinha A gente come Que boa história Que a gente come que pega mesmo Porque as piabas é boas A gente tarradinha Para comer com um bairro de dois Com feijão e arroz É bom demais É gostoso Tem demais aqui Muita piabinha Camarão também tem Camarão tem Agora os camarões estão escondidos É Verdade Estão aqui não Fico com medo dos As barrecas e os patos comerem O capim é mais difícil É Só um esperto Fazer uma goiá Mas não pega isso É Já tá pronto o almoço O cara já tá frito, né? Olha que maravilha Agora é só colocar o almoço Meu sogro tá ali só esperando Só aguardando Vai tá aqui, ó Só na expectativa, hein? Esperando aqui Vai dar certo E o tomate cereja A gente pode colocar no arroz também Fica muito bom Depois a gente vai fazer aqui Mostrar como é que a gente faz Fazer refogado Com o tomate cereja Agora botar o principal no prato Olha Olha O pedaço preferido do meu pai Olha só que maravilha Fala aí, pai E o peixe aqui Experimentando logo aqui Bom demais Experimenta o jirimum É bom, né? Só que ele não é enxutinho não, né? Ele não Não é enxutinho aquele não Aquele outro Para fazer o refogado Refogado no meio dele É Tá, agora não apareceu O jirimum aqui Aqui Tem não Não tá Não tá Aquele jeito de comer A gente não sabe de quem foi a semente Que mandou pra gente Não foi? Porque a gente arrumou, né? A gente arrumou A semente, pessoal Foi a primeira que a gente plantou Aqui no mini sítio, né? No antigo sítio A gente ganhou essa semente A gente não lembra de quem foi É, pode ter sido É, pode ter sido É muito bom Para fazer refogado é perfeito E olha só Minha esposa colocando aqui Olha só Mais peixe, pai Mais Fica à vontade, né? Olha Bem frito Experimentar aqui também Tá bom mesmo, pai? É aprovado? É bom Tá bom demais Mas o jirimum também ficou bom, né? Só um pouquinho aguardo A diferença do outro é grande É bom, né? Não dá pra comer pra onde tiver Mas o outro é O outro é o primeiro É Mas ficou no ponto? Tá, tá bom Não é bom que nem o outro, né? Mas é bom A gente não tinha experimentado esse ainda Ele é melhor do que o do gigante, né? Porque aquele gigante é bom pra gente fazer doce Esse também fica muito bom pra doce Porque o jirimum pra ele fazer a gente refogado Ele é melhor quando ele é mais sequinho, né? E ele aqui não fica tão seco É Aqui a gente não é muito fã de doce, não A gente faz aqui e lá, mas não é muito fã de doce, não O doce mais tradicional aqui, né? O doce de leite e o doce de mamão É Quem gostava muito de fazer o doce de mamão é a minha avó, né rapaz? Pensa, fazia, mas era gostoso mesmo Aprendi com ela e com minha tia fazer doce de mamão A gente faz com rapadura Mas é o doce, viu? Com o coco fica bom demais É Outro doce também eu acho bom Doce de banana, viu? É, doce de banana também É a fruta preferida do pai, né? O pai gosta tudo que é de banana Mas Seria estranho se o doce preferido não fosse esse, né? É Bom demais A mãe faz, né? Aqui é que lá a mãe faz A mãe faz, eu acho bom É Um dia desse a minha mãe fez com as bananas que a gente colheu aqui Ficou muito bom, né? Bom demais É Ele sendo feito caramelizado fica bem gostoso, viu? Uhum Agora O outro que faz o doce também, bom demais, já com maneiro, viu? É Ele puxou a manhã É, o doce dela A cocada, né? Que ela faz A cocada e tosse de banana que ela faz, mas vai fazer Agora a cocada é bom, viu? É É O pai gosta muito de curimatão, mas eu tenho medo porque tem muita espinha Essas espinhas aqui que é perigosa É Eu vou aqui também, né pessoal? Que é de lei Almoçar aqui também Dividir aqui o rabo com a minha esposa, né? Que ela gosta muito também É Tenha gostinho de camarão, né? É Bom pro bom, né pessoal? E aí, estão servidos? Almoçar com a gente aqui Pega um pedaço do rabo O pai quer também um pedaço do rabo? Tá bom Tá bom Dividir logo aqui, né? O jirimum é bom, pessoal Só não é que nem o outro Sequinho, né? Não é É um pouquinho aguado Mas é muito bom também O leite, ele combina, viu pai? Com o leite Ele parece com o jirimum que a gente plantava lá no Idaga Pai lembra? Lembro Parecia Era um sítio que a gente trabalhou, pessoal Que lá Tinha uma nascente Nunca secava, né? Água de verão Havia um de seca lá, mas não Não secava Não secava Mas também, eu acho que é porque ele tá maduro Você quer esse verdinho também? Pode ser Quanto mais verdinho Melhor é pra gente fazer o refogado Verde, inchado é um gosto Verde é outro E maduro é outro É Acho que é por isso mesmo E a gente já tem o costume, né? De fazer ele refogado mais quando tá verdinho É Pode ser por isso também que a gente tá estranhando Tem muita gente que só gosta de ver um verde Tá maduro, não gosta Eu gosto dele mais verdinho também Nem verde, nem maduro É de vez que a gente fala aqui É Tem uma escoga que a gente plantou ali embaixo Na parte que é a lagada Que é O girimontente fala que tá refogado aqui A rama dele já tá crescendo E o vídeo de hoje foi esse pessoal Muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui A gente agradece demais Todo mundo já almoçou, né? Todo mundo satisfeito Graças a Deus É É Mas é isso pessoal Muito obrigado pelo carinho Pelo apoio de sempre, né? A gente só tem a agradecer a cada um de vocês Muito obrigado E o abraço de hoje é pra Ana Lúcia E o abraço de hoje é pra Ana Lúcia e sua mãe Ana Cesário Ela tem 92 anos Cuida da mãe dela, né? A mãe dela é consciente ainda Gosta demais de assistir nossos vídeos Ver minha esposa aqui cozinhando fogão a lenha, né? Muito obrigado pelo carinho Se sinta abraçado por todos nós aqui A gente fica muito feliz, tá bom? E um grande abraço também pra Elize Regina E sua mãe Joana É Joana Maolé, Marquesi Tem 77 anos Teve dois AVC Mas gosta demais de acompanhar o nosso canal Ela ficou um pouco debilitada, né? Mas é o que passa mais o tempo lá Que ela gosta de ficar assistindo a gente, né? Assistindo nossos vídeos, né? E ela gosta demais E tá ajudando a recuperação também A gente fica muito feliz mesmo Se sinta abraçado por nós também A gente agradece demais Muito obrigado pelo carinho E um grande abraço também pra Sônia E seu esposo Valderi De Praia Grande, São Paulo Muito obrigado por acompanhar a gente Um abraço também pra Genésio de Brasília Gosta demais de acompanhar o nosso trabalho Sempre acompanha os nossos vídeos, né? Muito obrigado Se sinta abraçado por nós também E um grande abraço também pra Sônia De Uberlândia, Mato Grosso Muito obrigado por acompanhar a gente, né? A gente fica muito feliz Que Deus abençoe Se sinta abraçado por nós E um grande abraço também Pra João Capineiro e sua esposa Adriana Moram em São Paulo Grande abraço também Se sinta abraçado por nós A gente fica muito feliz Por sempre acompanhar a gente também E pra quem não mandou um abraço por nome Se sinta abraçado por mim Pelo meu pai Pela nossa família E por todos nós aqui, né? Muito obrigado Que Deus abençoe E até o próximo vídeo Um abraço a todos vocês Que acompanham o nosso canal Muitas felicidades Deus abençoe vocês todos Agradeço a cada um de vocês Que assistiu o vídeo até aqui Forte abraço Que Deus abençoe a vida De cada um de vocês E até o próximo vídeo Tchau Tchau pra todos vocês Tchau pessoal Tchau pessoal Até amanhã Tchau 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 Tchau